Fala galera do YouTube, beleza com vocês? Comigo está tudo bem, olha quem está de volta, Cleiton Filza trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Cleiton Filza, desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Ontem, no início da tarde, começou a circular um vídeo na internet, principalmente aí nos grupos de WhatsApp, Telegram, chegando até as mídias sociais, de um jovem que humilhou um balconista em um vídeo, né? Eu vou mostrar aqui para vocês esse vídeo. Inclusive, até eu tinha falado a respeito, mas depois do surgimento aí de algumas coisas que eu vou trazer para vocês já já, eu acabei aí retirando o vídeo do ar. E deixa eu mostrar para vocês aqui o trechinho, né? Para quem ainda não viu. Eu estou aqui com um balconista. E aí, irmão, beleza? Qual é o seu nome? É Pedro. Aí, irmão, como que você chegou nessa situação de merda? Assim como vocês, eu também vi esse vídeo e fiquei bem direto, fulo da vida. Eu fiquei fulo da vida, revoltado, né? Assim como todos também, que viram aí a situação desse balconista, né? Desse balconista. Mas, eu tinha pedido até para a galera do canal puxar a capivara desse indivíduo. E veio uma informação meia boca, mas eu desconsiderei porque o cara depois veio tirar sarro. Eu apaguei o comentário, removi e decidi, então, dar uma vasculhada, né? Até que eu acabei encontrando o Instagram desse cidadão, que é o Antônio Portugal. Esse camarada aqui. Vou mostrar para vocês aqui na tela. Ele aqui, Antônio Portugal. Foi esse cara que gravou o vídeo. E ele é um... Tik Tok. Tik Tok. Inclusive, até gravou um vídeo aqui. Um vídeo pedindo desculpas para o balconista. Depois eu vou dizer o porquê dessas aspas. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui. Deixa eu botar o áudio aqui. Fiquei com o balconista de novo. Porque naquele vídeo eu errei com ele, tá ligado? Várias pessoas ficam falando mal de mim. Pedindo para eu pedir desculpa para o cara. E eu vou pedir desculpa. Irmão. Eu queria te pedir desculpa. Porque eu errei com o tio, tá ligado? Você me desculpa. Aí, você... Nesse vídeo, você percebe um negocinho bem legal. Sabe por quê? Esse camarada, esse balconista aqui. Na verdade, é amigo dele. O vídeo foi armado. Exatamente. Inclusive, o próprio balconista, porque ele é balconista mesmo. Fez um vídeo explicando toda a situação. Olha só. Vamos dar uma conferida aqui. Meu nome é Bruno. E eu sou o balconista desse vídeo que está rodando aí pela internet. Esse vídeo foi postado numa conta do Tik Tok chamada Antônio Portugal. que é meu amigo pessoal, quase um irmão meu, que foi meu cunhado durante 10 anos, até que a irmã dele faleceu. E isso estreitou ainda mais a nossa relação de amizade. Ele tem 16 anos hoje, então, pelos cálculos. Quando eu cheguei na família dele, ele tinha em média de 6 a 7 anos de idade. Entende? E quando ele começou ali na primeira fase da adolescência, eu incentivei que ele fizesse essa conta no Tik Tok, porque ele estava meio desmotivado. Eu só queria que ele tivesse ânimo para fazer alguma coisa. E durante muito tempo, principalmente no início, eu sugeria para ele os vídeos que ele pudesse postar. Tanto que quem acompanha esse perfil desde o início sabe que quando ele fazia vídeo de áudio, todos os áudios que ele postava eram dizendo, qual é Bruno? Porque antes de postar, ele mandava para mim. E eu sou balconista, de verdade. E ele estava no meu trabalho, conversando comigo, e nós falando a respeito de ideias de vídeo. E eu cheguei a comentar com ele, assim, nós dois dando risada dessa situação, que a maioria das pessoas que encostavam lá naquele balcão e percebiam que eu tinha um pouco mais de instrução do que elas esperavam que eu tivesse, elas comentavam, hum, bacana, né? Mas o que você está fazendo aí, meu filho? E a nossa ideia com aquele vídeo foi dar risada desse tipo de gente. Em nenhum momento eu estava tentando desmerecer a minha própria profissão. Na boa, na boa, Bruno, você que é amigo aí do Antônio Portugal, você fez o vídeo no o intuito de não desmerecer sua profissão. Só que tem um porém. Você acabou, sem querer, desmerecendo a sua profissão. Essa é a minha opinião. Era mais lindo, mais justo, você ter, ou então, Antônio Portugal, ter gravado o vídeo, ter dizendo assim, ó, galera, isso aqui foi uma brincadeira para poder mostrar a realidade do balconista, PDD Parará. Mas não deixar entre aberto, né? Tanto é que o vídeo de desculpas do final, do vídeo de desculpas, você pegou lá o papel e enfiou na boca do Antônio Portugal e ele lá com medo, né? Mas seria lindo ser assim, ó, galera, isso aqui tudo foi trollagem, tudo foi brincadeira, mas eu vou ser sincero, não teve graça nenhuma esse vídeo. Não teve absolutamente graça nenhuma. Eu sei que a sua intenção era de motivar o rapaz para fazer os vídeos do TikTok, para dar o ânimo, você que fez parte da família desse Antônio Portugal, mas um conselho, muda o modo de fazer humor na internet, que esse tipo de humor não cola e vou ser sincero, nem vai longe. Dá uma mudada aí, beleza? Tá aí, galera. Esse vídeo, na verdade, aí do balconista é um vídeo fake, uma brincadeirinha de TikTok, né? Que muita gente aí acabou caindo, acabou caindo. Pena que eu não estou com o meu nariz de palhaço, porque senão eu ia colocar aqui também que também eu acabei aí caindo, mas aquele instinto de procurar mais alguma informação ou algo a mais foi que eu acabei encontrando e trazendo aqui para vocês a verdade no canal Cleiton Fiusa. Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau. Reveja o seu conceito aí de brincadeira, viu, Antônio Portugal? E o amigo do Antônio Portugal, beleza? Valeu, galera.